Eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Quanto silêncio será que me compõe? A cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. Eu me libertei daquela história, sabe, de ter que ter nariz afilado, do cabelo liso, enfim, de embranquecer. Nós ainda estamos em tempo de reivindicação. Quem me dera estar fazendo uma literatura hoje que fosse uma literatura muito mais de um tempo de afirmação. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. Na década de 1980, um estudo pioneiro analisou dados populacionais, separou por gênero e raça e apresentou conclusões contundentes e fundamentais para a compreensão do impacto do machismo e do racismo no Brasil. A desigualdade entre homens e mulheres, brancos e brancas, negros e negras, ficou escancarada ali. A autora desse estudo estava começando a produzir conhecimento transformador. A escritora, filósofa e ativista Sueli Carneiro é fundadora do Instituto da Mulher Negra, Gueledes, e é a nossa convidada hoje, porque conhecer a luta das mulheres negras no país pode nos ajudar a entender que Brasil é este com 200 anos de independência. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta. Sueli, um prazer poder conversar com você. Eu queria começar o programa te perguntando sobre o mito da democracia racial. Como é que esse mito se construiu? Qual é o impacto dele na sociedade ainda hoje? Veja, eu acho que é uma das ideologias mais perversas e perfeitas do ponto de vista da sua capacidade de produzir efeitos deletérios sobre um determinado grupo. Rigorosamente, do ponto de vista legal, somos todos iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma ordem, especialmente de raça, gênero, etc. É uma afirmação muito forte, categórica, quando comparado com outros países em que existiu. Segregação legal, como nos Estados Unidos, ou apartheid legal, como na África do Sul. E sempre esses países foram usados aqui internamente para demonstrar a ausência de segregação legal aqui, de qualquer forma de restrição legal, a pessoas negras, indígenas. Essa ausência de uma legislação que distinguisse as pessoas sempre foi utilizada como a evidência da ausência de discriminação racial. E, no entanto, ao mesmo tempo, ela se constituiu num instrumento a partir do qual esta assertiva legal, ela assegurou que as pessoas fossem, a experiência de discriminação racial fosse generalizada na sociedade, e sem que se pudesse buscar amparo legal para combatê-la. Afinal, não há legalmente, não há discriminação, então os negros estão reclamando do quê? A segunda evidência que corroborava essa ideia é da larga miscigenação. Sempre alardeando que, no Brasil, o fato de existir uma larga miscigenação era indicativo de tolerância racial. Quando se escamoteia nessa afirmação, o fato de que essa larga miscigenação foi construída, primeiramente, com o estupro colonial praticado contra mulheres indígenas e, depois, contra mulheres africanas, o que as pesquisas genéticas confirmam contemporaneamente, como essa miscigenação se processou. Mas ela sempre foi utilizada como uma suposta tolerância e boa vontade do colonizador português em relação aos seus escravizados. Os estudos sobre as desigualdades raciais existentes no Brasil foram corroendo essa mitologia, essa ideologia. E hoje, quer dizer, esses esforços de desmascaramento da falácia dessa igualdade de direitos e oportunidades na sociedade brasileira, eu acho que esse mito ruiu e nós estamos agora diante daquilo que ele sempre escondeu com a sua etiqueta social. Ele sempre instituiu uma etiqueta segundo a qual não existe racismo no Brasil, é uma coisa que os brancos repetem sistematicamente e os negros, se tem juízo, confirmam. Mas a gente está perdendo o juízo cada vez mais, cada vez mais denunciando, desmascarando e este fato de desmascarar a farsa da democracia racial tem impulsionado a necessidade de encontrar remédios para a redução das desigualdades raciais que são evidentes. Tanto a luta quanto os remédios que estão sendo produzidos, promovidos, tem também desencadeado o agravamento do conflito racial, porque a branquitude tem reagido cada vez de forma mais violenta a esse avanço da questão racial no Brasil. Então, eu queria falar exatamente sobre isso agora, Sueli. Você também disse que construir um movimento negro robusto é um temor das elites desde a Revolução do Haiti. O movimento negro se inicia com o desembarque do primeiro negro escravizado aqui no Brasil. O primeiro navio negreiro trouxe, evidentemente, o germe da resistência e da reação. Então, desde sempre, existiu a resistência negra à escravização e o símbolo mais emblemático dessa resistência é o quilombo dos Palmares, que é do século XVII e que resistiu durante 100 anos ao avanço das forças coloniais. O primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros. Pelos negros que, resistindo à escravidão, se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual Estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária. A experiência de resistência quilombola é uma experiência que aconteceu em todo o território nacional e foi uma das formas mais agudas de resistência à escravização. Múltiplas outras formas de resistência foram desenvolvidas e de organização política dos negros para vencer a escravidão. Agora, todo esse conjunto de situações foram ocultadas pela historiografia oficial. A história oficial é a história dos vencedores. A história oficial é a história dos opressores. A história oficial é a história dos grupos hegemônicos. E, portanto, toda essa tradição de resistência e luta contra o racismo, contra a escravidão, contra a discriminação, é uma história que foi apagada e que, cada vez mais, também faz parte das estratégias dos movimentos negros contemporâneos, contemporâneos, o resgate dessas experiências. Ou seja, todos esses saberes sepultados estão retornando, graças a toda... Há uma estratégia também vigorosa dos movimentos negros contemporâneos. Essa sua fala agora já abre várias outras questões, né? E uma delas é a questão de quando você criou o Instituto Geledés. Geledés... A história do Geledés se confunde com a história das mulheres negras, né? Você enfrentou resistência tanto no movimento negro quanto no movimento feminista. Você pode contar essa história pra gente? Quando o feminismo brasileiro estava no seu auge, né? Em um feminismo liderado por mulheres brancas, as mulheres negras tinham uma história pra contar, que elas eram partícipes desse movimento e, no entanto, elas permaneciam ocultas. Fosse na representação simbólica desse movimento, fosse no ideário desse movimento, fosse na plataforma de luta desse movimento. E mulheres negras sempre constituíram base tanto do movimento feminista quanto do movimento negro. Base social, né? Desses movimentos. E, no entanto, o protagonismo delas nunca aparecia, nunca era reconhecido e, muito menos, a temática que elas carregavam, a contribuição que elas traziam para expandir o ideário feminista e para evidenciar as demandas específicas que esse grupo social trazia, a ausência dessa compreensão, desse acolhimento, fez com que nós percebêssemos que teríamos que criar instrumentos próprios, instrumentos políticos próprios de luta que nos desse capacidade de incidência, que nos tornasse potentes o suficiente para sermos ouvidas e respeitadas fossem pelos movimentos feministas, fossem pelos movimentos negros e, sobretudo, em que nós pudéssemos fazer emergir as lideranças femininas, negras, que estão aí hoje presentes na sociedade brasileira com esse vigoroso feminismo negro que, felizmente, emergiu e cada vez ganha mais reconhecimento. Então, é uma Gueledésia exemplo, entre outras, de organizações de mulheres negras que nascem com essa vocação de trazer a sua demanda específica, porque ser mulher negra significa necessidades muito diferenciadas em termos de políticas públicas, porque o racismo, potencializando o sexismo, gera fenômenos muito deletérios para as mulheres negras que se manifestam em diferentes dimensões da vida, seja no campo da saúde, seja no tema do mercado de trabalho, seja no tema da comunicação, no que diz respeito ao imaginário, que as mulheres negras são prisioneiras, das imagens de controle e estereótipos que aprisionam a representação das mulheres negras. Então, em qualquer dimensão da vida, ser mulher e negra nos obriga a construir projetos e propostas diferenciadas para poder vencer essa tripla contradição a que as mulheres negras estão submetidas, que são as discriminações de gênero, raça e classe que se sobrepõem para fazer com que as mulheres negras sejam aquilo que eu sempre digo, que estejam permanentemente numa situação de asfixia social, na medida em que uma dessas dimensões impede que as mulheres negras possam progredir. Quando se vence a barreira do racismo, há o sexismo. Quando se vence a barreira do sexismo, há o racismo. Quando se supostamente se pode vencer ambas, ainda tem a contradição de classe ali na frente nos esperando. Nós não somos apenas fortes para trabalhar e para carregar peso, mas nós somos o suficiente e fortes para resistir e resistir e reunir e clamar por justiça racial. O que mudou? O que melhorou nesse processo? Hoje, as mulheres negras são o grupo que experimentou maior grau de escolarização nos últimos anos. E isso é uma vitória, por exemplo, das políticas de cotas, é uma vitória do nível de conscientização que as mulheres negras estão adquirindo sobre o papel estratégico, por exemplo, que a educação, sobretudo, universitária, pode aportar, pode, para potencializar não apenas a mobilidade social, mas também a capacidade de incidência de mulheres negras na sociedade e de aquisição de situações estratégicas para o avanço individual e coletivo. Nós temos a afirmação política que o feminismo negro tem e nós temos hoje estratégias antirracistas que estão nos conduzindo a buscar formas organizadas de construção de representação política. São várias as mandatas no país que tem mulheres negras na direção. A representação na política institucional é alguma coisa que entrou efetivamente na agenda das mulheres negras. E o caso trágico que envolveu, por exemplo, a Marielle, impulsionou ainda mais a disposição de luta das mulheres negras e a certeza de que transformaríamos Marielle em semente. Tem também estratégias de empreendedorismo muito pujantes que estão sendo lideradas por mulheres negras que valeriam a pena um reconhecimento maior, público. Então, eu acho que há um sujeito político novo chamado mulheres negras e que traz uma agenda nova que faz avançar a democracia no Brasil, que pede radicalização dessa democracia e radicalizar essa democracia significa um novo pacto racial, um novo pacto de gênero que permita que todas, todos e todes tenham expressão real, tenham um lugar efetivo, tenham a sua cidadania e dignidade humana respeitadas nesse país. É essa contribuição que as mulheres negras trazem. Porque, para que nós possamos ser contempladas, há que radicalizar a democracia. e, para radicalizar a democracia, é preciso desalojar todas as hierarquias instituídas que oprimem, discriminam e impedem a realização da dignidade humana de todos. Depois da política de cotas, há uma diferença relevante na escolarização da população negra e das mulheres negras? Sem dúvida, estão sendo produzidos e em vias de serem lançados vários diagnósticos, vários relatórios com avaliação desses 10 anos de políticas de cota pela lei e os 20, que é o universo. E todos eles atestam que há uma mudança extraordinária. O campus universitário adquiriu uma diversidade jamais vista ou imaginada, já que, tradicionalmente, parecia um campus escandinável, até antes desses 20 anos. O que se tem são uma multiplicidade de corpos, mas, sobretudo, além do colorido que as universidades adquiriram, há, sobretudo, também o impacto que esses corpos não-brancos produzem sobre o fazer acadêmico, a produção dos saberes. Então, há em curso toda uma efervescência também, toda uma efervescência do quanto esses corpos carregam de novas perspectivas epistemológicas, novas perspectivas metodológicas, a pressão que esses corpos exercem pela incorporação, pela universidade de novas categorias que sejam capazes de compreender a experiência particular que esses corpos carregam. Então, eu creio que nós estamos no limiar de ver também mudanças epistemológicas muito importantes na produção dos saberes, na produção de conhecimento nesse país e essas mudanças devem nos conduzir a nos ver e a termos um conhecimento menos enviesado, menos eurocêntrico, menos domesticado nos parâmetros de produção de conhecimento do Ocidente e mais incorporando cada vez mais todas essas outras dimensões de possibilidades de ser e conhecer que esses corpos historicamente excluídos trazem. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente negro. Xeli, o Abdias acusou o genocídio da juventude negra e você disse no podcast do Mano Brown que se você fosse homem você já estava morto. O que ainda está acontecendo? Eu que pergunto como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros pela violência institucional com esses indicadores de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. eu duvido que alguém encontre no auge do apartheid na África do Sul que encontre uma cifra dessa ordem. Eu duvido. Não existe país nenhum no mundo que isso possa acontecer com absoluta indiferença. Como é que se pode naturalizar essa matança? Como é que essa sociedade não reage? Como é que essa sociedade não se rebela contra este absurdo? Como é que se pode dormir sabendo que isto acontece diariamente nesse país? Como é que se pode aceitar que seres humanos sejam tratados dessa maneira? Outro dia, eu estava conversando com uma professora e ela estava me falando do filho dela que tem 18 anos e que ele conta para ela o tempo todo porque ela trabalha com relações raciais academicamente e o filho dela dizendo mãe, é todo dia, eu posso sair e ela é loira, o filho loiro e o filho dela diz eu posso sair com um cigarro de maconha na mão, fumar na frente de um policial e não me acontece nada porque eu sou loiro de olhos azuis mas qualquer negrinho que tiver do meu lado vai tomar geral. a geral tomar a geral é o menor dos danos agora qualquer moleque está exposto em qualquer quebrada em qualquer periferia a ser assassinado gratuitamente como é que esta sociedade que sociedade é essa que permite que aceita que coexiste convive com esta monstruosidade de que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso não existe paralelo no mundo para isso temos medo sim temos medo da polícia somos percentagem maldita 77 dos jovens mortos são negros são negros chega não queremos heróis e heroínas nem militância morta chega qual é a fronteira da luta das mulheres negras agora? nós temos que acreditar que outro mundo é possível e nós acreditamos que outro mundo é possível nós sabemos que o país que nós vivemos com esse nível de violência de desigualdade ele foi produzido por seres humanos com essa qualidade duvidosa que a gente sabe e nós vivemos um momento que o que como isso é possível está retratado no momento atual na conjuntura atual que tipo de ser humano produz um país com esse nível de brutalismo de violência mas se isso foi construído por seres humanos pode e deve ser desconstruído por seres humanos e eu acredito que podemos nós negros e negras que tem um outro projeto que tem um projeto de nação que seja justo igualitário inclusivo e eu acredito sinceramente que nem todo branco é signatário desse pacto perverso ainda que seja beneficiário dele independente da sua vontade e eu acredito que pessoas assim pessoas que desejam um outro projeto de nação pessoas que desejam um outro projeto de país pessoas que acreditam que podemos forjar forjar um país em que a democracia prevaleça que o estado democrático de direito seja para todas todos e todos eu acredito que nós temos nós podemos construir esse país e temos a obrigação de tentar Sueli muito obrigada pela entrevista eu que agradeço a oportunidade Renata foi um prazer Vozes Mulheres Conceição Evaristo a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagem sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela a minha voz ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome a voz de minha filha recorre todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato o ontem o hoje e o agora na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida a liberdade não era o o o o Obrigado.